Oi, pessoal, me chamo Miriam Lima, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, estarei fazendo com vocês esta rosa, olha que maravilhosa. Eu coloquei essas três aqui em canetas, tá, pessoal? Olha que lindo. Ideal pra vocês estarem fazendo como lembrancinha e também vendendo, pessoal. Olha, é uma ideia boa e barata. Todas essas aqui, elas são um pouquinho diferentes, nenhuma é exatamente igual a outra, tá? Porém, o passo a passo é o mesmo. Eu vou estar fazendo essa daqui com vocês, aqui no passo a passo. A única diferença que difere uma da outra é aqui, ó. É a quantidade aqui, ó, de espacinhos de duas correntinhas que eu irei fazer em cada pétala, certo? Olha, com o espacinho como que ela fica. Esta é que eu irei fazer com vocês na videoaula. Olha, nessa daqui eu coloquei três espacinhos de duas correntes. Já deu diferença? Essa daqui, ó, nessa daqui eu coloquei quatro espacinhos de duas correntes. Olha, ela já fica mais enrugadinha. Essa daqui, pessoal. Primeiro, eu fiz ela sem espacinho nenhum, tá? Eu terminei toda ela. E por último, eu fiz uma carreirinha aqui, ó, em pontos baixos. Aí, sim, eu coloquei espacinhos, olha. Coloquei dois espacinhos em cada pétala de duas correntinhas. Olha, mesmo eu usando o fio Charme, para as duas, no caso aqui, ó, para essas três aqui. E essa daqui, eu usei o fio Charme. E mesmo assim, essa daqui ficou maior, por conta desta carreirinha aqui, ó. A mais que eu coloquei. E essa daqui, eu fiz com o fio Duna. Que é um fio de espessura quatro. Olha, que grande que ela ficou. Ficou bem maior, comparando com essas outras aqui. Essa daqui, eu coloquei um cabinho palito, de madeira, olha. E essa daqui, eu coloquei uma argolinha para fazer como porta-guarnanapo. Então, pessoal, com esse mesmo passo a passo, vocês podem fazer diversos trabalhos. No passo a passo, eu vou ensinar essa daqui para vocês, tá? Eu vou ensinar como fazer a rosa. E também, como pôr ela na caneta, olha. É bem facinho de fazer, tá, pessoal? Vocês vão gostar. Aqui, ó, para forrar a caneta e para fazer aqui a base das rosas, eu usei o fio Anne. Porém, nessa daqui, que eu fiz com o fio Duna, que ela ficou maior, eu usei fio Anne dois cabos, tá? Fio duplo, por isso que ela ficou maior aqui. Aqui, ó, nas outras, eu usei somente um cabo, um fio. Então, sem perca de tempo, bora lá para a nossa videoaula. Eu vou vir com o fio branco, faço aqui o nozinho inicial. Vou fazer aqui o total de 41 correntes. Feitas as 41 correntes, vocês irão laçar o fio na agulha e voltar na quinta correntinha com ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui, ó, na quinta corrente e faço um ponto alto. Venho aqui, pulo um pontinho de base, venho no próximo, faço ponto alto, uma correntinha, opa. E volto com um ponto alto no mesmo espaço. Vou ficar com um Vzinho aqui de uma corrente. De novo, pulo um pontinho, ou melhor, uma correntinha. Venho na próxima, faço ponto alto, uma corrente e ponto alto no mesmo espaço. Vou fazer essa sequência até o final. Vou ficar aqui com um total de 19 Vzinhos. Cheguei aqui ao final da carreira. Fiquei aqui com um total de 19 Vzinhos, contando aqui, ó. Com o inicial aqui, ó. Faço uma correntinha e venho aqui. Dentro aqui, ó, do Vzinho, vou fazer um ponto alto. mais outro ponto alto, uma corrente e vou fazer dois pontos altos aqui, tudo no mesmo espaço. Venho aqui, ó, no próximo Vzinho, faço no centro dele dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. É somente esta sequência até o final. Olha, pessoal, eu cheguei aqui ao final. Aqui no espacinho de uma corrente, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos novamente, tudo aqui, ó, no mesmo espacinho. Duas correntinhas, e pra finalizar, mais dois pontos altos. Olha, fiquei aqui com um total de dez pontos altos, tudo aqui, ó, no espacinho de uma corrente, com três espacinhos aqui, ó, de duas correntinhas. vai ser esta mesma sequência, tá? Em todos os espacinhos aqui, ó, de uma correntinha. Venho aqui, ó, entre os pontos Vs aqui, ó, faço um ponto baixo. e agora venho novamente aqui, ó, para o próximo espacinho aqui do centro do ponto Vs, de uma corrente. Faço aqui dois pontos altos. Vou repetir mais esse daqui com vocês. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, e dois pontos altos. Duas correntinhas. Certo? Vocês irão seguir esta mesma sequência até o final. Porém, aqui, como eu vou estar usando três cores nesta rosa, eu vou trabalhar com esta cor branca aqui, por quatro pétalas somente. Certo? Eu vou fazer mais duas pétalas, aqui eu tenho duas, e vou trocar de cor. Se vocês forem fazer somente de uma cor só, vocês seguem até o final. Eu vou adiantar aqui, mas as duas aí mostro para vocês como que eu vou trocar de cor. Olha, pessoal, terminei aqui as quatro pétalas. Agora, eu vou trocar de cor. Eu vou utilizar esse rosa aqui, ó. Ele tá enroladinho, porque eu desmanchei aqui um trabalhinho que eu tinha começado para aproveitar esta cor. e eu vou trabalhar por cinco pétalas, tá? Na cor rosa bebê. Venho aqui, ó. Passo aqui um ponto baixo, mas antes de finalizar o ponto baixo, eu venho com a cor rosa. e puxo aqui, ó. Venho aqui, ó. Passo aqui, ó, os dois fiozinhos por baixo, ou melhor, por cima aqui do fiozinho rosa, e faço uma correntinha. Agora, eu vou conduzir esses dois fiozinhos aqui, ó, por dentro dos pontos altos que eu irei fazer aqui, ó. Venho aqui, ó. Faço aqui dois pontos altos, vou seguir a mesma sequência, tá, pessoal? Dois pontos altos, duas correntes. Agora, eu venho aqui, corto essa sobrinha aqui de fio, as duas sobras. Ó, vai ficar escondidinho aqui por dentro. Agora, eu trabalho por cinco pétalas com a cor rosa bebê, depois eu vou finalizar aqui a rosa, as últimas pétalas, com essa cor. Fazendo a troca de cor da mesma forma que eu acabei de fazer aqui. Certo, pessoal? Eu vou adiantar o meu aqui e já retorno com vocês. Olha, pessoal, vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui, ó, até o último vezinho aqui. Faço uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Bem aqui onde nós começamos. Corto o fio. Venho aqui, ó. Junto com essa outra ponta aqui, faço dois nozinhos pra não soltar. E corto ele. Aqui, ó. Também vou cortar essa ponta aqui. Ficou assim. Agora, nós vamos para a confecção da base da nossa rosinha. Pra isso, eu vou utilizar o fio Anne. Para essa rosa aqui, eu também usei esse mesmo fio, porém, eu usei dois cabos de fio. Tá? Venho aqui, ó. Faço o anel mágico. Subo aqui com uma corrente e vou fazer aqui dentro do meu anel mágico um total de seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos. Fecho aqui o anel mágico. Vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro pontinho baixo. Subo com uma correntinha e volto aqui no mesmo pontinho com ponto baixo. Vou colocar dois pontos baixos para cada pontinho de base. Vamos duplicar a quantidade de pontos. Terminei aqui os doze pontos baixos. Vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro pontinho baixo da carreira. subo aqui com uma correntinha e volto com ponto baixo no mesmo espaço. Nesta carreira, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo pontinho de base, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, dois pontos juntos. E sigo desta forma até o final. Olha, fiquei aqui com um total de dezoito pontos baixos. Fecho com ponto baixíssimo aqui. Agora, esta próxima carreira, nós não vamos fazer aumento. Vamos fazer aqui uma correntinha, voltar com ponto baixo no mesmo espaço. só vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer uma carreira com dezoito pontos baixos novamente. Sem aumento. Tenho aqui dezoito pontos baixos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, nós vamos começar a subir aqui, ó. Os cabinhos. Vamos fazer aqui uma correntinha, voltar com ponto baixo no mesmo espaço. Faço aqui quatro pontos baixos em sequência. Feito os quatro pontos baixos, vocês vão virar aqui, voltar aqui, ó. No mesmo pontinho aqui, ou seja, no primeiro pontinho com ponto baixo. Vamos fazer aqui quatro pontos baixos novamente. Viro. Vou fazer uma diminuição aqui, ó. Vou pular esse primeiro pontinho aqui. Vem aqui no outro, faço um, dois, e três. Viro, faço mais uma diminuição. Vem aqui, ó. Pula esse primeiro pontinho. Vem aqui, faço um, e no próximo, dois pontos baixos. Viro. Agora, eu vou fazer somente um pontinho baixo. Venho aqui, e faço um ponto baixo. Viro, vou fazer mais um ponto baixo sobre esse pontinho. e faço duas correntinhas. Vai ficar assim, ó, desta forma. Corto. E vou repetir esta mesma sequência por mais cinco vezes. Vou ficar com um total de seis cabinhos aqui. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Venho aqui, faço um nozinho inicial. Aqui, ó. Vamos iniciar aqui, ó. no mesmo pontinho onde tem esse pontinho baixo aqui. Certo? Sempre vamos iniciar no mesmo pontinho baixo do cabinho anterior. Fiz um pontinho baixo. Vou fazer aqui o total de quatro pontos baixos. Viro, faço mais quatro pontos baixos. Vem aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo. dois, três, e quatro. Viro aqui o trabalho. Agora, vou começar as diminuições aqui. Vou pular esse primeiro pontinho, vir aqui, ó, no próximo. Fazer um ponto baixo, no próximo, e no próximo, totalizando três. quatro pontos baixos. Viro, mais uma diminuição. Faço dois pontos baixos. Viro, agora faço somente um. e aqui faço mais um sobre ele. Duas correntinhas e corto o fio. Certo, pessoal? Vocês irão repetir esta sequência, até ter o total de seis cabinhos aqui. Olha, pessoal, finalizei aqui a base, olha como que ficou. Essas pontinhas que ficaram todas sobrando aqui, eu passei aqui pelo meio, tá? Olha. Vamos montar a nossa rosa aqui. Vou começar aqui, ó. Por essa partezinha, e venho enrolando. Como eu fiz ela com cores diferentes, eu vou alinhar ela aqui em cima, tá? Pra ficar bem... Uniforme as cores aqui. É só ver enrolando aqui, tá, gente? Olha, não tem segredo nenhum. Bem facinho. Ajeito ela aqui. Agora, eu vou colar ela. Vocês podem costurar, certo? Se vocês não tiverem cola, podem pegar a agulha e costurar. Não tem problema, tá, gente? Eu vou passar a cola quente aqui. E aí Se vocês querem que ela fique mais fechadinha, é só apertar mais, tá, gente? Como eu estou fazendo e gravando pra vocês aqui, a minha ficou um pouquinho aberta, mas não tem problema, tá? Gostei dela assim também. Agora, eu vou colar aqui, ó, a base dela. O que eu vou fazer? Venho aqui. Coloco o colo aqui. Sem exagerar. Centralizo e colo. Dessa forma aqui. Olha, que perfeição que fica. Se vocês querem, pessoal, mais formato de copinho assim, é só subir em mais uma ou duas carreiras sem aumento, tá? Ele fica com formato de copinho assim. Olha, colei a pérola. Agora, eu vou prender na caneta, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei uma caneta e forrei ela com essa fita aqui, ó. Caso vocês não tenham fita, não tem problema, tá? Já forra direto com o fio. Eu gosto dessa fita, pessoal, porque ela tem uma colinha, daí o fio não fica escorregadinho. Ele já vai grudando aqui na caneta. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cola aqui, grudar aqui, esperar um pouquinho até fixar bem e vou passando cola quente aqui, pessoal. Já vou enrolar esses fios aqui, ó. Pra prender a caneta, olha. Aí, eu vou cortar o excesso e vou vir forrando com o fio Anny, certo? Certo? Certo. E aí Legenda Adriana Zanotto Olha, pessoal, como que ficou Forrei ela até aqui embaixo, coloquei um pinguinho de cola e finalizei Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso passo a passo E agora vocês nas próximas vídeo-aulas